Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão e a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra de Deus, quero te convidar a pegar a sua Bíblia lá na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 1 a 5, depois no versículo de 11 a 12. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 5, depois no versículo de 11 a 12. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, a voz, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Aliás, com muita razão, visto que a vossa fé vai progredindo sempre mais e desenvolvendo-se a caridade que tendes uns para com os outros, de sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa constância e fidelidade, no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Elas constituem um indício do justo juízo de Deus e de que sereis considerados dignos do reino de Deus pelo qual padeceis. Nessa esperança, suplicamos incessantemente por vós, para que nosso Deus vos faça digno da vossa vocação e que leve eficazmente a bom termo todo o vosso zelo pelo bem e a atividade de vossa fé, para que seja glorificado o nome de nosso Senhor Jesus em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste pedacinho da segunda carta de São Paulo aos tessalonicenses, a alegria do apóstolo Paulo, que antes tinha passado pela comunidade de Tessalônica, junto com Timóteo e ali fundado esta comunidade. E chega até os seus ouvidos, até os ouvidos do apóstolo Paulo, que lá aquele povo vai progredindo na fé, que lá aquele povo vai desenvolvendo a sua caridade. E veja, isto é importante para nós, progressão na fé e desenvolvimento da caridade, a virtude do amor. Quanto mais a gente progride na fé, mais a virtude do amor se desenvolve. Ou seja, quanto mais nós temos fé, mais nós somos capazes de amar. Isso fica muito claro para nós, neste pedaço da segunda carta de São Paulo aos tessalonicenses. São Paulo vai elogiando aquela comunidade. Elogiando porque aquela comunidade, em virtude da sua fé e da sua caridade, se mantém constante e fiel a Deus, nas tribulações, nas provações. Veja, isto é importante. Nós somente vamos conseguir permanecer firmes na fé, nós somente vamos conseguir ser fiéis ao Senhor, nas dificuldades, nas tribulações, em todas as provações de nossas vidas, se nós desejarmos e quisermos progredir na fé. Não ficar estagnado. Na fé não dá para ficar estagnado. Na fé é mais ou menos como andar de bicicleta. Se a pessoa para, ela cai. Na fé também. Se você para de progredir na fé, o inimigo já te derruba. Você vai ao solo, você cai. Por isso nós não podemos nos dar por satisfeitos. No atual estágio da nossa fé, é necessário querer progredir mais. Porque quando chegar a provação, meu irmão, minha irmã, a nossa fidelidade ali vai estar acontecendo. E veja só que interessante aquilo que São Paulo continua a dizer aos tessalonicenses. Sereis considerados dignos do reino de Deus pelo qual padeceis. Sabe, na provação, a nossa fidelidade a Deus aparece, a nossa fé resplandece. E é por conta desta superação das provas, das tribulações, que nós podemos ser considerados dignos de adentrar no reino dos céus. É quando nós precisamos mais ainda dar prova de que eu creio em Deus, de que eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, que as coisas vão resplandecendo para nós. Às vezes nós vivemos ou queremos viver uma fé que não tem prova, né? Que não tem dificuldade, que é somente a glória, que é somente a prosperidade. Mas veja, a fé verdadeira, ela se prova nas dificuldades. É quando existem perseguições, é quando existe sofrimento, é quando existe tribulação, é quando eu sou tomado de sentimento de desânimo. Não quero mais rezar, não tenho mais vontade de ir à igreja, não tenho mais vontade de estar na presença do Senhor. Nestas tribulações é que minha fé precisa resplandecer, porque a fé não é um sentimento. Não é um sentimento. A fé não é sentimento, não é muito sentir, mas é racional. A nossa fé é racional. É aquilo que eu sei que eu preciso fazer para agradar a Deus. E eu creio nisto. Eu creio nisto. Eu creio nisto. E é desta maneira que a gente precisa viver. Mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, mesmo em meio à falta de vontade de rezar, eu me coloco em oração. Mesmo em meio à falta de vontade de viver para Deus, eu busco viver para Deus. Mesmo em meio à falta de vontade de ir à igreja, de participar da Santa Missa, de ser um servo do Senhor, eu me esforço para ir, porque eu sei aquilo que é o caminho para a minha salvação. É disto que São Paulo está falando. E é isto que nós precisamos viver. Viver para Deus. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas provações. Vamos pedir a bênção do Senhor para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.